Pessoal, então vamos dar continuidade aqui, então é o seguinte, vejam que no nosso banco de dados nós temos então aqui agora o nosso foi no evento e está na palestra, certo? Tudo beleza? Então agora a gente vai começar a implementar isso aqui na nossa aplicação. Então para isso, o que nós vamos fazer? Veja que nós já temos no SSK Lite o nosso foi no evento e está na palestra, certo? Então beleza. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar duas variáveis aqui, duas variáveis aqui, então foi no evento, vamos botar aqui, eu acho que para seguir uma sequência aqui, foi no evento, certo? Foi no evento, que vamos botar aqui então, que é uma stringzinha aqui, certo? E está na palestra, está na palestra, ok? Que também é uma stringzinha aqui. Então olha só pessoal, tenho essas duas variáveis aqui, que por default ambas, quando o cara iniciar a aplicação aqui, por default ambas elas vão ser n. Então ok, quando o cara entrar aqui, onde é que está o on show aqui? Quando entrar aqui, por default, opa, peraí, 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 por default elas serão n, ou seja, o cara não foi no evento, né? O cara não foi no evento, então vai ser n, e o cara não está na palestra. Também n aqui. Beleza, então por default é isso aqui pessoal, tá? Só que aqui, o que nós temos aqui? Veja que quando a gente está cadastrando aqui, onde é que a gente está gravando os dados? Nós viemos aqui, e nós temos aqui o gravar dados. Bom, o cara vai digitar o nome, né? Vai entrar em .quad do nome. Aqui ele vai, ele vai digitar o seu nome, né? Daqui depois que ele ditou o seu nome, ele vai digitar o e-mail, certo? E depois daqui, ele dá um insert aqui no nosso SQLite. Veja que por default, esse foi no evento aqui, ele está pegando n, tá certo? E está na palestra também está n, ou seja, localmente, por default, ele está gravando n, certo? Só que se ele estiver na palestra, através do nosso iBeacon, então a gente vai dizer para ele que ele está na palestra, certo? Que ele foi na palestra, então a gente vai mudar essas variações. É por isso que, a partir de agora, esse cara aqui, a gente não vai mais pegar esse N aqui. A gente vai botar assim, foi no evento. Ou seja, nós criamos uma variável para isso. Foi no evento, tá ok? Porque isso aqui é um processo paralelo, pessoal. É uma coisa que vai ser executada por fora. Então, independente dele ter cadastrado já ou não, se ele estiver com o celular e o aplicativo rodando e ele entrar na palestra, então a gente vai mudar automaticamente e modificar o valor dessas variáveis através do iBeacon. Então, a gente vai mudar aqui, então, está na palestra. Está vendo aqui? Que por default é N, certo? Só que se o cara entrou realmente lá no ambiente, inclusive até a gente fez um desenho aqui, se o cara entrou, esse aqui é o meu evento, aqui eu estou eu palestrando, aqui é a entrada, aqui as pessoas, então aqui o pessoal está assinando as cadeiras, eu tenho aqui os meus iBeacons aqui. Então, se ele foi para o evento, a gente vai mudar, simplesmente mudar a variável. E enquanto ele estiver também aqui dentro, ou seja, enquanto ele estiver em qualquer lugar aqui dentro, ele está na palestra. Então, a gente vai manter através dessas duas variáveis aqui. Está certo, pessoal? Então, realmente é muito interessante. Claro, depois a gente ainda vai ter que estar implementando muito mais coisas. Está ok? Então, veja que depois que a gente fez isso aqui, nós também temos isso aqui. Veja que nós temos aqui o nosso fdquery, está ok aqui, para foi no evento e sala palestra. Veja que aqui, no alteração, nós não tínhamos feito a princípio absolutamente nada. Certo? A gente não fez absolutamente nada aqui. Então, o que eles vão fazer? Vou dar o ctrl-c aqui. Nós também vamos estar implementando alguma coisa aqui. Certo? Para eu alterar. Certo? Ou seja, quando eu estiver fazendo alguma modificação, aí a gente vai ter que ver, ah, nós vamos ter que alterar alguma coisa? Sim ou não? Nós poderemos estar alterando. Por quê, pessoal? Porque, por exemplo, vamos supor que você baixou na tua casa o aplicativo. Você baixou ele lá na tua casa. Então, dali a pouco, você não foi no evento. Mas, dali a pouco, lá no evento, tu resolveu alterar o teu e-mail. Certo? Então, ele pode aproveitar isso e gravar esta informação. Ou podemos verificar se ele já estava no evento, sim ou não. Então, tudo isso aqui, a gente vai ter que ainda fazer alguns testes aqui para verificar qual que vai ser a melhor forma de a gente estar implementando isso aqui. Agora, pessoal, com isso, então eu já tenho aqui alguma coisa pronta. Vejo que nós temos aqui o nosso iBeacon, que a gente já colocou na aula passada. Nós já configuramos aqui o UID dele, que a gente pegou no site. Mas, nós temos algumas coisas importantes aqui a tratar. Por exemplo, nós temos aqui a questão aqui do onBitEnter, do onBitBeaconExit. Nós temos aqui também o do onEnterRegion. Então, o que significa isso aqui? Isso aqui significa exatamente isso aqui. Então, vejo que esse aqui é um iBeacon. Certo? Esse aqui é outro. Esse aqui é outro. E esse aqui é outro. Eu tenho quatro iBeacons e cada um abrange uma determinada área. Então, se você usar esse aqui onBeaconEnter, certo? Ele só vai identificar quando você entrou, por exemplo, nesse beacon aqui. Quando entrou aqui, ele ativa o cara. Aí, o cara veio para cá. Opa, ativa esse outro. Opa, o cara veio para cá, ativa esse outro. Então, na verdade, você pode trabalhar tudo isso aqui de forma individual. Por exemplo, se fosse a situação lá de uma feira, onde eu quisesse mostrar para uma loja grande, que nesse setor aqui eu tenho tais produtos, aqui eu tenho outros, aqui eu tenho outros. Aí, eu poderia estar trabalhando de forma individual. Como no meu caso aqui, uma palestra, um evento que eu posso ter aqui. No caso aqui, é um ambiente único, onde a razão, o objetivo é único, é da palestra. Então, eu não preciso estar trabalhando aqui de forma individualizada. Eu posso trabalhar tudo isso aqui em conjunto, através aqui das regiões, tá certo? Ou seja, tudo isso aqui, independente se o cara entrou por aqui, se tem outra porta, ou qual beacon que ele detectou primeiro, independente disso, tudo isso aqui trabalha como se fosse uma única coisa, uma única região, tá ok? Mas, o que eu vou fazer? Vocês já sabem, eu já expliquei na aula anterior, que o meu curso, o primeiro curso que eu fiz de iBeacon, ele é pré-requisito, né? Ele é pré-requisito. Mas, eu vou dar uma canja para vocês, e vou fazer então agora uma aula, aproveitando aqui o meu amigo Ezequiel, que está esperando, eu vou fazer uma aula aqui para dar uma introdução geral ao uso do iBeacon, bem básico, tá pessoal? Bem básico mesmo, para aqueles alunos que não adquiriram o meu curso anterior, poderem ter aí, pelo menos, uma ideia geral aqui, para não iniciar totalmente cru. Mas, pelo amor de Deus, pessoal, peguem o meu primeiro curso de iBeacon, que lá sim a gente debulhou, tá? Mas, assim, na próxima aula, vou dar uma aula de uns 30, 40 minutos aí, para dar uma introdução geral ao uso dos iBeacon para quem não tem o meu curso anterior. Se você já tem o meu curso anterior, pode pular essa próxima aula, tá ok? Um abraço, até mais e tchau!